Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês e que me ouves, adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Este domingo ocorrem várias celebrações em simultâneo. É desde logo o Dia da Mãe, o primeiro domingo do mês de Maio, o mês dedicado à Nossa Senhora. É também o Domingo do Bom Pastor, o domingo em que rezamos de modo especial. Pedimos ao Senhor que chame muitos jovens, muitos homens, a segui-lo e a dar a sua vida como sacerdotes. Pedimos-o por intercessão da Virgem Maria. Hoje, subindo ao Santuário de Nossa Senhora do Socorro, em Alvegaria Velha. Um santuário que, curiosamente, foi mandado construir, no século XIX, como cumprimento de uma promessa pelo debelar de uma epidemia de cólera que tinha ocorrido então. Querida Mãe, Virgem Santíssima, Senhora do Socorro, socorre a Tua Igreja e concede-lhe muitos e santos sacerdotes. Hoje queremos pedir-te muitos e santos sacerdotes, porque são muitas das necessidades da Santa Amada Igreja, para chegar a todos, chegar a todos com os seus sacramentos, com a Santa Missa, com a Confissão, com o São dos Enfermos, com o Batismo, com todos os sacramentos. E para isso precisamos de sacerdotes. Gente que oferece a sua vida para se configurar com Cristo, para viver unido a Cristo e para ser Cristo para os outros. O sacramento da Ordem é essencial à vida da Igreja, porque é, de alguma forma, o sacramento fonte dos outros sacramentos. É dele, é através dos sacerdotes, é através do sacerdócio de Cristo a que os sacerdotes ministérios se unem, é através dos sacramentos, repito, que os sacramentos são administrados, os mistérios da vida de Cristo, os instrumentos da graça são administrados. Por isso, mais uma vez, clamamos, Mãe Santíssima, Virgem do Perpétuo Socorro, socorre-nos, vem em nosso auxílio. Acenda em nós o amor a Jesus Cristo, teu Filho, e aos sacramentos por ele instituídos, como canais e instrumentos da sua graça, da comunicação da sua vida divina, da sua bondade infinita, da sua vida. E também pedimos à Virgem Santíssima que, do alto deste santuário, lance a sua inspiração para que muitos jovens se sintam atraídos por esta missão extraordinária de serem Cristo no meio dos homens, de darem a vida de Cristo aos outros. No Evangelho da Missa deste domingo, o Senhor Jesus diz que quem entra no aprisco das ovelhas pela porta, entra verdadeiramente. E quem não entra pela porta é ladrão e salteador. A porta, explica o Senhor Jesus, é ele mesmo, sou eu mesmo, diz Jesus, eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Quem entrar por mim será salvo. Entrar por Cristo, entrar por Cristo adentro. Entrar em todas as realidades através de Cristo e dentro de Cristo. Quem viver em Cristo, quem viver no seu mistério, quem viver unido a ele pelo batismo, quem viver unido a ele na Eucaristia, quem viver unido a ele no arrependimento dos seus pecados, quem viver unido a ele na sua vida todos os dias, nas suas labutas, nas suas lutas, nas suas tarefas, nas suas missões particulares e vocações específicas, será salvo. Porque não há vida senão por Cristo. Não há vida senão em Cristo. Eu vim para que as minhas ovelhas tenham vida e a tenham em abundância, diz o Senhor Jesus no Evangelho. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Tanta gente, tanta gente. Entra neste mundo e vive neste mundo sem estar unida a Cristo e por isso, de alguma maneira, lhe rouba, é ladrão porque lhe rouba o poder, lhe rouba a iniciativa, lhe tira o senhorio e o domínio sobre todas as coisas, o domínio divino de que o homem participa ao unir-se a Cristo. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Quem rouba a Deus a sua glória, quem rouba a Deus a sua vida, quem lhe tira o direito a ser senhor de todas as coisas, acaba por matar e destruir, por semear à sua volta destruição, por semear à sua volta confusão e morte. Basta que olhemos para as nossas vidas para verificarmos que é verdade o que o Senhor nos diz e o que o Senhor nos ensina hoje. Quando vivemos as nossas vidas a partir de nós próprios, o que acontece é que a destruição se espalha à nossa volta. Zangamos-nos, discutimos, cedemos à inveja, cedemos à luxúria, cedemos ao egoísmo e vai semeando-se à nossa volta a destruição. É simples, é verdadeiro. São verdadeiras as palavras de Cristo, não podiam deixar de o ser. E por isso precisamos de nos unir a Cristo, precisamos de estar muito próximos dEle, de estar dentro dEle, Ele que é a porta. Do alto deste santuário, do alto deste monte, apetecia-me gritar a todos os homens, a toda a gente, Senhor, Tu és o único Rei do Universo, Tu és o único Senhor, Tu és aquele que dá vida a todas as coisas. Em Ti todas as coisas existem, todas as coisas se movem, todas as coisas subsistem. Por Ti vivem, para Ti vivem. E com este brado lançado a toda a gente, queria que tocasse o coração de alguém que ouvindo este clamor, este brado, este glorioso, esta gloriosa notícia do reinado de Jesus Cristo sobre todas as coisas, do reinado da Sua cruz, do reinado do Seu amor, do reinado da Sua presença no meio de nós pelos sacramentos e que alguém se deixasse tocar e dissesse, Senhor, a minha vida é Tua, a minha vida é para Ti. A minha vida é para Te comunicar aos outros homens de que me serve viver, se não me dou a Ti, se não me ofereço a Ti. E pedimos à Virgem Santíssima, Virgem Maria, Mãe do perpétuo socorro, socorrei-nos, envia-nos santos sacerdotes, que sejam corajosos, que amem os sacramentos, que procurem levar aos homens a Tua presença, o Teu toque sacramental, a Tua vida. E que saibam mover corações com a Tua graça, saibam entusiasmar os outros com a Sua vida oferecida. Ó querida Mãe, Virgem do perpétuo socorro, vivemos em tempos tão difíceis e tão estranhos, em que os sacramentos, em que a presença viva do Teu Filho no meio de nós, nos é de algum modo arrebatada pelas circunstâncias e pelas vicissitudes deste tempo. Ajuda-nos, ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos, Virgem do perpétuo socorro, a não deixarmos que o Teu Filho nos seja arrebatado, que a presença vivificante do Teu Filho e Nosso Senhor na Santa Igreja seja arrebatada. Isto te imploramos, Virgem Santíssima, Mãe do perpétuo socorro. E hoje queremos terminar esta oração, este tempo de oração, estes breves dez minutos, rezando aos Teus pés com piedade. Ave Maria, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém.